Bom dia, um novo dia e mais uma vez a graça da Eucaristia, é o nosso grande momento de comunhão, você aí no seu lar e nós aqui na igreja representando toda a comunidade, a paróquia São Francisco e todos aqueles de perto ou de longe que temos a graça de agora fazer comunhão através da Eucaristia. Nas trevas da humanidade brilhou a luz, no escuro do nosso coração vamos deixar que a luz de Deus possa entrar e nessemos assim cantando. Com as ceias eu vencei por salvação, és desejo de invadir na escuridão. Abre e pode, para em par, teu coração e deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. E para que a escuridão suma do nosso coração, nosso lar se liberte de todo impedimento, vamos agora tirar do nosso coração aquilo que é treva, da nossa parte, reconhecendo as nossas faltas, pedindo perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, nosso Pai, cheio de amor e bondade, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. É o nosso momento de fazermos a comunhão com quem nós queremos ter presente nesta celebração. Coloque aqui, então, a tua intenção. O que você quer hoje colocar na Eucaristia, o que nesta celebração você quer pedir ao Senhor. Senhor, façamos a nossa comunhão especialmente com aqueles que são crucificados pela doença, pela incompreensão e até pela perseguição. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Certamente Deus tem uma mensagem para nós. Ele vai comunicá-la agora através da sua palavra. Escutemos. Leitura do livro da sabedoria. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda, ele só põe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus, tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só ao vê-lo que a sua vida é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e fogem de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém ao seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos, não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do coração atribulado, está perto o Senhor. Do coração atribulado, está perto o Senhor. O Senhor volta a sua paz contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, está perto o Senhor. Do coração atribulado, está perto o Senhor. Muitos males que abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado, está perto o Senhor. Mesmo os seus ossos, Ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem lhe espera. O coração atribulado, está perto o Senhor. O coração atribulado, está perto o Senhor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Exatamente nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vossa, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, e evitava entrar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo. Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é vida e digno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. Ele foi que me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegada a sua hora. Esta é a palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Esta nossa quaresma, caminhada para a Páscoa, os textos nos vão colocando como o cerco em torno de Jesus vai se fechando, cada dia maior perseguição. A gente poderia dizer, o resumo dos textos de hoje, está no salmo de meditação que nos fez responder assim. Do coração atribulado está perto o Senhor, querendo dizer, nesta caminhada para a Páscoa, para mais, para melhor e nova vida, incluam também a questão da dor, do sofrimento, até da injustiça, da perseguição. Nós escutamos como o maligno, a maldade, a falsidade, trama nas palavras da sabedoria do povo de Deus, da primeira leitura, dizendo, vamos armar ciladas, vamos tentar pegá-la em alguma palavra, vamos ver se nós o derrubamos. Eu faria um parênteses, diria, se a gente assiste o povo, as notícias, os meios de comunicação, não está acontecendo isto hoje. Numa situação onde todos iam estar unidos, é um pessoal pensando, porque esse não é dos meus, é de outro, que palavra que nós podemos acusá-lo, de que jeito nós podemos criticá-lo, e assim, umas tramas assim, assim, isso acho que se revela o que estava lá, continua aqui, continua aqui. Neste contexto chamado político, que deveria ser aquilo que une, que busca, que agora, na situação onde todos iam estar unidos, precisa acontecer Páscoa, vida nova também. A palavra de Deus, então, nos diz, mesmo nas perseguições, mesmo nessas situações, não abre mão da verdade, não entre na falsidade, não se deixe enganar, fique firme, fique firme. Por quê? Do coração atribulado, está perto o Senhor, está perto o Senhor. Então, eu diria, nesta sexta-feira, que o Senhor nos dá, nós incluímos na nossa preparação, também esta dimensão da dor, do sofrimento, da incompreensão, da injustiça, que bate a nossa porta também, não é isso? E ainda ter presente, que o Senhor faz parte, a cruz, a dor, faz parte da vida humana, não tem coroa. De uma ou de outra forma, mas ai de quem é produtos, ai de quem é falso, como aparece aqui, ai de quem está fazendo o que no nosso país muitos estão fazendo, em vez de colaborar, tramo, tramo, e tentando já, pensando em posições políticas diferentes. Isso é, eu diria, até nojento. E eu certamente não agrado a Deus, não agrado a Deus. Isso nunca chega ao nosso coração. E nós tenhamos, então, presente. Quanto mais dor você for capaz de assumir, tanto mais felicidade você haverá de sentir. Então, que Deus nos dê essa capacidade, também na adversidade, abraçar a cruz. E, às vezes, nós olhamos a dor como se ela não tivesse que vir. E quando bate a porta de quem é justo, é bom, nós dizemos, mas por quê? Mas por quê? E Jesus diz assim, Eu te privilegio, eu te escolhi para comigo estar na cruz, para comigo ajudar a redimir o humano. Então, como os apóstolos, vocês lembram, numa situação, quando eles apanharam, eles saíram felizes, porque tiveram a chance de sofrer pelo Cristo. Então, não para buscarmos dor, não. Mas quando ela bate, na nossa porta, que nós abracemos e digamos, Senhor, obrigado pelo privilégio de estar também na dor e no teu sofrimento. Então, esta dimensão nós hoje queremos assim assumir nesta nossa caminhada e trabalhá-la, porque nós queremos ir para mais, para melhor, para uma nova vida na Páscoa. E, com certeza, para isso, nós necessitamos do quê? Eu acho que daquilo que a Santa Teresa de Capulacá, se eu não me engano, dizia assim, olha, o fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé, e o fruto da fé é o amor, e o fruto do amor é o trabalho. Então, o quê? Assumamos este novo dia, trabalhemos, acreditemos, oremos, abracemos a dor, e quanto mais assumirmos, tanto mais felicidade seremos capazes de sentir. Então, que seja um dia onde o Cristo esteja presente, especialmente, naqueles que são incompreendidos e perseguidos, com a sua força e sua graça, porque se vai cumprir o que nos salvos dissemos, do coração atribulado está perto o Senhor, e nós o temos perto conosco, por isso que eu digo, o Senhor esteja convosco, e ele está no meio de nós. E assim, nós podemos, agora, com a sua presença, e colocar nas mãos dele, o nosso ofertório. como em cada Eucaristia, nós sempre recolhemos a vida, nossa vida, na vida, na pessoa do Cristo. E o pão representa uma grande dimensão, que é do trabalho do ser humano, não é isso? Esperamos que logo possamos todos voltar ao nosso trabalho. então que o Senhor nos conceda o trabalho do dia a dia, que através do nosso trabalho não falte o pão na mesa de ninguém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por este pão, fruto da terra e do trabalho humano, que recebemos da vossa generosidade, e agora nos apresentamos, e ele vai donar-se para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Sempre temos a chance de fazer comunhão com o Cristo, porque ele veio e se uniu a nós. Ele, na sua divindade, participou da nossa humanidade. Assim, nós sempre temos o grande desejo de participar da sua divindade. Por isso, por este símbolo da água misturada com o vinho, concedemos ao Deus onipotente participar da vossa divindade, assim como Cristo participou da nossa humanidade. bendito sejais, Senhor Deus do universo por este vinho, fruto da videira e do trabalho humano, que recebemos da vossa generosidade, e agora nos apresentamos, e ele vai tornar-se para nós bebida da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, seja o nosso sacrifício oferecido, seja oferecido de tal modo que vos agrade, Senhor nosso Deus. Orai para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Bendito Senhor por tuas mãos este sacrifício para a hora do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Assim seja. Ó Deus onipotente, que este sacrifício santificando-nos pelo seu poder, leve-nos cada vez mais puros àquele que é sua fonte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração sai em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo o vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia verdadeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para cantar. santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. luz, e a luz doThis roxona o sacerdote o sacerdote pri Meat proclamam a vossa glória. ange Santo, 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 services assure something bendito aquele que vem em nome do Senhor bendito Aquele que vem em nome do Senhor Osana nas alturas, Osana Osana nas alturas, Osana Senhor, Vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele Mandai Vosso Espírito Santo A fim de que as nossas ofertas se mudem No corpo e no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo Mandai Vosso Espírito Santo Na noite que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se perde este vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos ao Pai neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer Este pão que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Receber a nossa oferta E quando recebermos pão e vinho Corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos unando um só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos unando um só corpo Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós Caminhamos na estrada de Jesus Sai ao Santo Padre o Papa Francisco Ser bem firme na fé e na caridade E adere que a bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja Os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade E aos marcados com o sinal da fé Abrindo vossos braços acolheiros Que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos dai a luz que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador Dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém E agora queremos rezar assim como Jesus nos ensinou E Ele não permitiu que dissessemos Pai meu, mas Pai Nosso Para que nele incluíssemos todos Pense um pouco neste Pai Nosso Quem você quer incluir? De maneira especial Aquele com quem temos mais dificuldade de conviver Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Ajudando e protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dizeste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-nos segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Com o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente verdade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente verdade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Provaí-me, como o Senhor é bom Nós somos felizes Porque nele encontramos nossa proteção Eis Jesus Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que preze em minha morada Mas de que eu vou falar para que serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém 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 Amém. Amém. Na sua casa, faça sua comunhão espiritual, une-se de maneira especial ao Cristo que diz, eu quero estar com vocês, e eu quero caminhar durante todo esse dia, estar junto a ti, mesmo que teu coração esteja atribulado, eu estarei bem perto dele. Façamos assim nossa comunhão espiritual, todos unidos ao Cristo Eucarístico. Corpo de Cristo. Amém. 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 Que o Senhor vos abençoe e guarde. Que o Senhor borva seu rosto para vós e vos dê a paz. Mostre a sua paz e se compadeça de vós. Que o Senhor borva seu rosto para vós e vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, abençoados por Deus, tenhamos um lindo e abençoado dia. Continuemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto, hoje é rio. Guarda a nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria.